Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Eu que sou... Eu acho que não sou uma família sobre isso. Eu fiquei morrendo de amor aqui em um sertão. Eu a gente não vai ser mais ficar juntos em vida. Eu acho que não sou uma família para alguém e bando atrás. Eu não vou ficar muito bem, mas eu vou ficar aqui nessa vida. Eu não vou ficar aqui embaixo. É isso aí. Sejam demais, eu gostaria do meu lado, ou vocês gostaram dos nativos, os sejam bem, eu vou perguntar para os nossos irmãs. Eu quero te ajudar, e eu te ver com respeito de nossos irmãos, mas estamos voando com a nossa vida. Eu quero te ajudar a fazer um irmão em casa. Eu quero te ajudar, para o meu lado, eu quero te ajudar, eu estou com o assim, mas a gente me dá para o mal. que nem eu tenho medo, como eu estou em mas. Nós foi a soberanagem, mas, para que eu tenha medo, que eu tenha medo do mundo. Vemos que eu não conheço, mas nós não conheço. Nós não conheço, nós não conheço. Musiquei não quer dizer que nós temos que ir embora, não será depois do Brasil. Então, por isso, quer dizer que nós vamos ter como mudado, e não vai para nós, cá lembro quando eles gostam de ver, mas após nós estamos indo para nos ganhos de ser. A CIDADE NO BRASIL 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 Então isso vai ser feito com a cada um, saímos e partindo junto. Bom dia, Ana de Vieira. Bom dia. Há um serviço, há muito cor. Entendia, partindo senente, filheta, mais veganos que ía, presidente da República Ninhenteras. Mas a vota vai ver, partindo... crocante, olá o pessoal do país, lámpara o país, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, eleger, o pessoal, de novo! A gente sabe que temos hoje sobre eles, mas não tem. Eu vou primeiro por três dois três dois. Uma coisa que tem hoje em tornave, R$2,500, e no secretário é o nosso premio R$ 500. Vamos ver você R$ 3,000. Como você quer irá e ver, como você quer irá e ver, como você quer irá e ver então, como você quer ir embora. Quando eu vier para não vamos começar aqui, já paramos hoje em dia. A CIDADE NO BRASIL